É a minha galera dando a caminhada aqui na fazenda e hoje finalizamos o primeiro dia da categoria profissional os cinco primeiros animais que vem na liderança do campeonato Valdivete o animal que tá na liderança é o Pokémon, correu sua primeira inscrição em São Mourgeral o segundo é o Mércio Apolo, também correu sua primeira inscrição em São Mourgeral o terceiro, Apolo Don't Steel, infelizmente perdeu, mas amanhã tem a próxima cena dele o quarto colocado, Mancha da Bayou Dox, Dobriche FSF, também não teve isso na sua primeira cena, amanhã tem a segunda e o quinto colocado é o Rei Big Doc, o atual campeão brasileiro, correu sua primeira inscrição em São Mourgeral amanhã também tem a segunda dentre os batidos temos aí o Fenômeno Araguampolo, temos o Danone Liro na cela do Sidney Batista dentre tantos outros grandes animais que estarão aí proporcionando um espetáculo na disputa final aqui na fazenda São Francisco acompanhe a super vaquejada, etapa, campeonato e vai-de-bed portal aqui em Cabaceiras, na fábrica de campeões beleza meu filho